E aí galera, tubarão na área, tá vendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Hoje eu vou trazer aquelas 10 perguntas e 10 respostas aqui que tem um tempão que eu não trago Eu achei muito interessante e hoje vou tá trazendo pra vocês que tem notícia top pra vocês galera Mas antes eu gostaria de pedir isso aqui ó, like, 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 arrebenta no like aí galera e tamo junto aí Conto o que eu falei de vocês, eu não sei o que tá acontecendo que vocês não tão apertando o joinha aí galera Pô, aperta o joinha aí, dá moral pro tubarão, beleza? O YouTube já não ajuda, eu só tenho vocês, eu só tenho vocês pra me ajudar, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, vamos descer aqui galera, vamos descer aqui sem enrolação, beleza? Se inscreve no canal quem não for inscrito, claro tá galera, vamos lá Estamos aqui ó galera, primeira pergunta aqui, vamos ver aqui ó, beleza Olha só a primeira pergunta Pode a torre disparar através das janelas? Aí a Kifi responde, sim, sim, graças ao sensor de calor, a torre dispara em todas as coisas vivas que caem em seu alcance de ataque Porra galera, na moral Pela janela não tem como Será que ela vai direcionar no alto? Só se ela, o boneco tiver no alto ali, pegar ali em cima Tomara que a Kifi não venha por baixo da parede ali E acertar um... Um boost, acertar a gente também quando estiver invadindo a casa de alguém Tomara que não seja dessa forma, que a Kifi tá meio doida né galera Eu penso dessa forma, acredito que o corpo vai aparecer ali ó, meu peito ali, cabeça aí vai A torreta vai mirar pro alto ali e vai acertar, tá galera? Porque a torreta em si, ela fica na meia altura ali Entendeu? Ela pega na altura da barriga ali da gente quando vai atacar a gente, tá galera? Beleza, é uma boa, tá? Curtir, beleza Agora, vocês querem adicionar o modo... Vocês querem adicionar o Molotov galera O Molotov é aquela garrafa com combustível lá Com paninho, tá galera? Essa parada aí ó Claro que sim, em um dia vamos definitivamente adicionar Ano que vem, ano que vem vai adicionar, beleza galera? Que tudo demora seis meses, sete meses, cinco meses Como fala o gringo né galera? Tudo vem depois de seis meses, é impressionante isso Tá galera, vamos na terceira pergunta aqui Ó, como é que a emboscada vai funcionar? É que a tradução tá meio zoada ali, tá galera? Aí ele vem Antes de ir dormir, envia o teu personagem para uma emboscada E de manhã recolhe o saque, talvez É, ficou meio que assim Então a gente vai dormir Vai botar o personagem lá na emboscada E como é que vai ser a parada aqui? Tinha que ser a parada Vera Na hora ali você, pô Montou a sua estratégia ali Montou a sua equipe Ficar esperando o inimigo chegar Não, aí tu vai dormir e tu deixa lá Pô, aí não tem lógica Teu boneco vai jogar sozinho Pô, um bagulho automático Não curti esse modo Acredito que eles vão mudar alguma coisa Emboscada tem que ter uma paradinha diferente ali, entendeu? Vem você com os teus amigos aí no multiplayer Pô, ficar escondido um atrás de uma árvore Outro atrás de uma moitinha lá E quando aparecer um zumbi Aparecer um lobo Aparecer um... Um outro inimigo aí no multiplayer Pode ser que seja dessa forma Seria muito top mesmo E seria show, tá galera? Tá chegando as paradas aí pra gente As atualizações estão chegando Vai vir o cachorro Brevemente vai ser o multiplayer, tá galera? Confia no que o Tuba tá falando, hein? Vamos lá na quarta pergunta aqui, ó galera Vai adicionar mais itens alimentares que podem ser cozidos na fogueira Como combinar ingredientes, entendeu? Aí eles responderam que assim Não vemos o objetivo de adicionar novos ingredientes e receita neste momento É, eu também acho que não... Não ficaria legal, tá galera? Porque já tem muita coisa, cara Muita coisa pra gente farmar, cara É impressionante A gente fica perdido ali, cara Tu chega num certo nível que tu fica perdido Tu não sabe o que fazer Que tu já tem tudo ali E aí farmar madeira daqui Aí tem que botar carne seca pra... Pra sair, ó Um bagulho doido Uma parada louca aí Tomara que não adicione mais nada Que eles ajustem o que já tem ali, tá galera? Vamos na quinta pergunta aqui, ó Por que fez o OAK um evento temporário? Esta é a única oportunidade pra jogadores sem a bicicleta Sem a moto, galera Porque eles falam que a helicóptero é moto, tá? Na tradução em inglês Para obter troncos de carvalho Aí eles respondem aí, ó Podemos torná-lo permanente Mas vai aparecer com menos frequência no mapa Então a intenção deles é o quê? É tentar deixar permanente esse evento Pra quem não tem moto Mas vai diminuir, entendeu? De repente uma vez por dia Sei lá De dois em dois dias Pode ser que apareça Eu, pô, eu acho que tinha que deixar todo dia Tinha que deixar aquela floresta de carvalho ali Pra galera Deixa uma dificuldadezinha ali Que a galera tem que ir com um facão Alguma coisa desse tipo Pra poder Deixar o jogo mais top Porque a galera tá parando de jogar Por causa da dificuldade Que fi Presta atenção Olha lá na Play Store E você vai ver O quanto o jogo tá caindo Eu não sei Porra Da equipe de vocês Cabeçuda Não tá reparando isso O jogo tá muito hardcore Quem tá começando no jogo Joga um mês E para de jogar Presta atenção nisso Deixa o jogo mais fácil Bota a moto com nível 100 Chega no nível 100 E ganha a moto Porra Quer dinheiro? Pra nego abrir os cachotes lá Mas muita gente Não faz isso Entendeu? Mas vamos lá Vamos lá pra sexta pergunta lá Porque as vidas aqui Porra me irritam Galera Na moral Na moral Haverá um mercado Multiplay Onde vamos comprar Leiloar Vender E trocar objetos Com jogadores? Não Não se encaixa Na nossa visão Do projeto Eu achei interessante Tá galera Eu achei interessante Da seguinte forma Que poderia implementar Eu tenho o meu clã E Vamos dizer Tá eu e Everton No clã O Everton tá precisando Do Do motor Ele poderia fazer Fazer uma moeda de troca Eu pô Tô precisando Do guidom Entendeu? Aí faz a moeda de troca Ou de repente Libera de graça Aí Ou de repente Tem Vamos dizer Os clãs amigos Aliados Tem isso Tem muito jogo Que tem isso Clãs aliado De repente Um clã pode doar Um parada pro outro E faz a base de troca Poderia ser interessante Mas também Ia deixar o jogo Muito pesado Até eles conseguirem Colocar isso daí 2025 Tá galera? Então Esquece que eles não vão Trazer isso tão cedo Tá galera? O que acontecerá Com contas pirateadas? É complicado Após o grande lançamento? Será injusto Se o jogador Será injusto Se o seu progresso For salvo Aí ele respondeu Todas as contas pirateadas É complicado Já estão condenadas Porque Com a cada atualização Seu Seu Proprietário Tem problemas Mais críticos Com o cliente Do jogo Vai ficar meio estranho Essa tradução aqui Por isso De certa forma Já temos tomado Medidas Nesse sentido Será? Será que tem tomado Medidas nesse sentido? Será que é verdadeiro? A galera tá perdendo Conta aí Que gastou dinheiro No jogo Será que não tá sendo Injusta aí Com as pessoas Que tão gastando Dinheiro no jogo? Porque tem muita gente Que vem falar comigo Não consigo conectar Minha conta Já gastei dinheiro No jogo Ah não fiz Hacking Não entendeu? Nada contra Com quem faz Tá galera? Nada contra Eu só acho que a Kifi Tinha Que prestar muita atenção E não prejudicar Quem tá jogando Sem fazer A parada diferente Sem tá alterando Nada Tá galera? Então Eu acho que a Kifi Tem que prestar atenção Nisso daí Tá? Tá prejudicando Muita gente Querendo Acabar com o Hacking Entendeu? Eu acho que a Kifi Tinha que fazer o seguinte Agora Montar o mecanismo De proibir De ninguém conseguir Usar hack Quem já usou Usou Quem não usou Não usa mais Beleza? Eu acho que teria que ser Dessa forma E não banir ninguém Porque tem Vou te falar Se Bober tem 50% Desse LSD aí Que usa hack Tá galera? Aí Se banir eles Eles vão parar de jogar De vez Aí fica ruim né galera? Vamos na oitava Pergunta aqui galera Que não tem a numeração Tá? Haverá uma limpeza de dados? A melhor Pergunta E a melhor Resposta Que poderia acontecer Hoje galera Nós estamos Tranquilos agora Beleza Muito improvável Muito improvável Significa que ainda tem Um percentualzinho De chances De dar ruim Pra gente Mas Bem pequenininho Tá? Inicialmente Tínhamos mencionado Que a possibilidade De uma limpeza Era inevitável Realmente Lá atrás Eles informaram Que as contas Quando lançasse o jogo Saísse da beta Ia prejudicar Geral Porque ia Resetar a conta Ou parte Do que tu fez Tá galera? Então agora Eles estão falando Que não vai ter mais isso Mas agora Não existe tal ameaça Definitivamente Não vamos anular Não vamos anular O seu progresso No começo Muito improvável No final Não vai anular Então vamos ficar com o final Todo mundo feliz Todo mundo alegre Beleza galera? Isso aí Isso aí Vamos na Penúltima pergunta Será que a mesa médica Será que a mesa médica Tem outras funções? Dificilmente Se há Isso aí Difícil Às vezes o tubarão Fica meio assim Que não dá Uma enxergada Legal Tá galera? Dificilmente Se há novos mecanismos Relacionados com O procedimento médico Outras coisas Serão usadas Tá? Mas vai ser difícil Tá? Mas pode ser Com uma coisa Que venha lá na frente Beleza? Posso cooperar Pacificamente Com outros Atores no futuro Se os convencer A jogar em paz É Aí Entendeu? Essa parada aí Eu não entendi muito bem não Cooperar Pacificamente É De repente Você Chegou lá na Chegou na floresta Lá né galera E encontrou Um Um player lá Não conhece Pra você mandar A mensagem Pro cara O cara aceitar De repente Vocês podem limpar A floresta junto Matar o zumbi junto É Pô Seria uma boa Seria uma boa Se eu não me engano Aquele jogo novo Deltleved É assim Dá pra fazer Essa parada aí Tá? Você encontra Um camarada Na Na Floresta Manda a mensagem E vocês juntos Conseguem fazer A parada toda aí Tá galera? Então galera O vídeo de hoje Essa parada aí Eu curti Tá galera? Eu curti Principalmente Isso aqui Essa parte aqui A oitava pergunta É a melhor de todas É a que deixa a gente Muito tranquilo Feliz demais Tá galera? Muito top Memo Que tá de parabéns Com essa Resposta Que vocês deram Pra gente aí Tranquilizando aí Que as contas Não serão resetadas Valeu? Tamo junto Galera Espero que tenham gostado Do vídeo Beleza? Fui